Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Munga pela oportunidade deste convite para, mais uma vez, estar aqui convosco e partilharmos ideias, partilharmos visões. Também quero saudar todos os presentes aqui nesta sala, que, obviamente, deixaram os afazeres do dia a dia e predispuseram-se para estarem juntos a nós e podermos trocar ideias. Eu estou aqui em Benguela, província de Benguela, desde o dia 14 deste mês, porque decidi deixar o Parlamento para ter tempo para o país. E as minhas visitas às províncias denominam-se 1515. Todos os meses eu tenho 15 dias em Luanda, para as tarefas gerais de orientação e de coordenação, e 15 dias numa província específica. Já passei por outras províncias nessa agenda, como o Isma, Lange, Coisa Sul, Bié, quando o Banco, nesta vez calhou, gostarmos aqui em Benguela. Nas províncias, quando visito as províncias, o programa denomina-se Ver, Ouvir e Partilhar. Por isso estamos aqui desde o dia 14. Já andamos cá por Benguela, estivemos com todas as entidades eclesiásticas, políticas, administrativas, tradicionais e com cidadãos, etc. Depois estivemos no Lubito, no Lubito ficámos na Catumbela, onde na altura aproveitei e fazer uma palestra na Universidade de Piaget. Depois disso fomos à Bahia Farta, da Bahia Farta fomos ao Xangorói, Caimbambo, Cubau, ficámos dois dias no Cubau, depois fomos para Ganda. Da Ganda fomos ao Bocoyo e vim cá outra vez a Benguela hoje, para primeiro de manhã fazer uma palestra na Universidade Católica, onde o tema foi Construir o Futuro como Base na Verdade. Porque o nosso passado dá indicadores de que as bases de construção do passado não foram as mais adequadas e por isso é que tivemos todos os problemas que tivemos no passado. E esta tarde estamos aqui convosco, amanhã partimos para o Balombo e depois vamos concluir a visita. como já foram os vários colegas apresentados, mas ficaram alguns de fora que não foram apresentados. É a minha responsabilidade de ver apresentar, também está comigo o Secretário Nacional da Casa CE para a Organização de Eventos, Luís Ferreira. Está comigo o Secretário Nacional para o Acompanhamento do Conselho Deliberativo Nacional, Jorge Martins Cruz. Está comigo o Diretor do meu Gabinete para a Comunicação e Imagem, Félix Miranda, que também é benguelense. Está comigo o Secretário, o Assistente Principal do Gabinete do Presidente, o Engenheiro António Tonga. Está comigo o Secretário Nacional Adjunto para a Administração e Patrimônio Fernandes, Zé Cari Evalisto Moenho. E daqui da província, além do Secretário Provincial que já foi apresentado, também está o Platini, que é o Secretário da Juventude da Casa CE para a Província do Tengueiro. Pediram-me para falar sobre o papel da oposição no contexto angolano presente. E para podermos abordar esse tema, temos primeiro que avaliar como é que está Angola, porque é uma função do contexto que determina o papel dos atores políticos. Os atores políticos agem dentro de um contexto. Então temos que avaliar como vai Angola, em primeiro lugar. Depois de avaliar como vai Angola, precisamos também de clarificar os conceitos. Afinal, o que é que é oposição? Há diferença entre oposição e alternativa ou é a mesma coisa? Portanto, clarificar conceitos. Depois de clarificarmos os conceitos, então vamos tentar avaliar qual deveria ser o papel da oposição ou alternativa no contexto presente do nosso país. Rapidamente, para ganharmos tempo, como é que está Angola neste momento? Em primeiro lugar, podemos dizer que temos paz relativa. Por que é que eu digo paz relativa? Como nós tivemos conflito, o conceito de paz tornou-se redutor para nós. Pronto, como as armas já não estão a disparar, é paz. Não, temos paz relativa. Porque o que é que quer dizer paz? Paz significa a ausência de fatores de risco extremo na vida das pessoas. Isso é que é paz. A ausência de fatores de risco extremo na vida das pessoas. E o risco extremo tem muitas fontes. Felizmente, uma das fontes de risco que era conflito já passou. Mas, se eu for pobre e tiver fome, com risco de morrer a fome, tenho paz. Não tenho paz. Eu vou morrer? Como é que tenho paz se eu vou morrer? Se eu for doente, estou na minha aldeia, não tenho enfermeiro, é só paludismo que tenho. Ir no município é longe, não consigo. E então vou morrer também de paludismo. Tenho paz? Não tenho. Não tenho. Porque eu vou morrer? Como é que eu vou morrer e tenho paz? Afinal, paz, no sentido mais completo, pressupõe que esses riscos de fome, riscos de saúde extrema, sejam retirados da vida das pessoas e então temos paz. Se a pessoa não tem, não há violência no país, isso já passou. Se a pessoa tiver doente, o hospital está próximo. Se é curável, cura-se. Os medicamentos estão disponíveis. Ninguém mais passa fome, pelo menos qualquer coisa tem. Portanto, esse é o sentido de paz. É por isso que eu estou a dizer, temos paz relativa. Já é um bom passo, mas precisamos de dar outros passos. Como é que vai a reconciliação nacional? Reconciliação nacional pressupõe a aceitação de uns e outros na diferença que nos caracteriza. Porque somos todos cidadãos iguais, mas somos todos diferentes. Aqui nessa sala não vamos mesmo encontrar duas pessoas iguais. Todos têm pernas, todos têm cabeça, têm braços. Nessa parte somos iguais, somos humanos. Mas quanto à concepção que cada um faz da vida, somos todos diferentes. E a reconciliação deve pressupor aceitarmos-nos na diferença, mas na igualdade. Infelizmente, os que estão hoje detentores do poder, conseguem, concebem a reconciliação como a subordinação de todos os que têm ideias diferentes. Vamos reconciliar, mas você tem que ficar embaixo. Você não pode ficar em cima, porque assim já não é a reconciliação nacional. Têm que ficar sempre embaixo. Subordinação. E é isso que precisa de ser alterado para que encontremos no conceito da reconciliação nacional a irmandade, a fraternidade e a vivência salutar na base da diferença. Como é que vai a estabilidade em Angola? Temos duas escolas quanto ao conceito da estabilidade. Há aquelas que concebem que a estabilidade é garantida por um chefe forte, que fica 30 anos no poder e não sai, então o país está estável. Há outra escola que concebe que não. Estabilidade deve ser providenciada por instituições, instituições credíveis, funcionais, por processos políticos também credíveis e funcionais. Não por pessoas, por instituições. Porque a pessoa hoje está, somos humanos, amanhã não está. Se ele o garante da estabilidade, quando nós tiver, vai ser como. E basta termos exemplos demasiados em África, como a Côte d'Ivoire, por exemplo, que era um país considerado como um país exemplo, maravilha em África. Enquanto o presidente Buagni esteve. Quando o presidente Félix, que foi a Buagni, aos 89, faleceu, o país entrou em confusão. Levou quase 15 anos de confusão e só agora é que reencontrou o caminho. Afinal, não vale a pena termos a ilusão de que em Angola a estabilidade tem que ser garantida pelo presidente Zé Eduardo. Não. Hoje está lá, amanhã não está. A estabilidade tem que ser garantida pela Assembleia Nacional, pelos tribunais, por um executivo funcional. Instituições, não interessa quem é que está lá, mas essas instituições são funcionais, são credíveis. Não é verdade? E também por processos políticos, a maneira como nós conduzimos a política, que seja regular, que seja ordenada, que seja em respeito à própria Constituição e às outras leis, não é verdade? Para que o país tenha previsibilidade. O que é que significa previsibilidade? É termos a possibilidade de ter certezas do que vai acontecer dentro de 5 anos, depois dentro de 10 anos, depois dentro de 20 anos. não estarmos preocupados. Eu não sei se tiveram a perceção, no fim do ano passado, quando começaram a ocorrer os voados, que o presidente está muito doente, está em Barcelona, toda a gente ficou assustada. E agora vai ser como? Isso, afinal, é porque as pessoas não estão a olhar para as instituições, estão a olhar para uma pessoa. Não é verdade? Quando temos que olhar para as instituições, é para o presidente estar doente, pronto. É humano, quem é que não fica doente? Todos ficam doentes. Mas o que não pode ficar doente é o governo, é o parlamento, são os tribunais. Isso é que tem que funcionar. Não é a pessoa que tem que estar presente em determinados momentos. Como é que vão estas três nossas instituições do ponto de vista da funcionalidade e legalidade dos órgãos? Neste momento, temos essa presidência da República que é hiperpresidencialista e concentradora em termos institucionais. A nova Constituição deu todos os poderes ao presidente da República, sozinho. Mesmo os ministros, agora já não são mais ministros. São assistentes do titular do poder executivo. São só assistentes, só lhe ajudam. Ele é que tem o poder todo. E qual é a consequência que isto tem? Uma pessoa tem limitações. Não há super-homens. Tem limitações. E há coisas que não vai conseguir ver todo o país. Vai ver como? E há um ditado que diz Aquela que não conhece o teu problema, não pode resolver. Ele não conhece. Com o presidente que temos que não andar, não vai ver as coisas. Com os governantes que nós temos que mentem. Eu aqui, durante a minha visita aos municípios, reúno sempre com os administradores. E há alguns administradores, quando chegam, ela diz logo Não, senhor presidente, aqui está tudo bem. A energia é 24 sobre 24. A água bem canalizada. As escolas não... Aqui no município está tudo bem. Já costumo dizer aos seus administradores. Mas, assim, o senhor administrador pensa que eu não tenho olhos e não tenho ouído. Eu já te disse que eu vim ver, ouvir e partilhar. Eu vou andar, vou ver outras pessoas. Vou falar com outras pessoas e vou constatar. Então, o senhor administrador ainda carrega aí no interruptor para ver se temos ouvidos. Ah, o gerador avaliou há pouco tempo. Significa, a concentração excessiva dos poderes numa só pessoa, em que está a governação e as coisas têm maior dificuldade de andar. Neste momento, nós temos a Assembleia Nacional, que é a instituição essencialmente vocacionada para a feitura das leis da República. Mas temos, neste momento, uma dificuldade, porque as instituições e os órgãos do Estado são, neste momento, os maiores violadores das leis e da Constituição. Desde o Presidente da República, que viola as leis e a Constituição, a Assembleia também viola, os governantes violam. Portanto, é isso que faz com que a Assembleia, depois, deixe de ter a relevância daquilo que devia ser o papel. Se é você que faz a lei, você tem que ser o primeiro que cumpre com as leis. E a minha avaliação, durante estes tempos, cheguei à conclusão de que, em alguns casos, violam por necessidade de manipular a governação, e, em outros casos, violam porque já estão habituados. Quase que não dão conta que estão a violar. Às vezes, não é por maldade, já estão muito habituados de violar. Porque alguns deles pensam que eles é que são a lei. E eu vos dou dois exemplos pequenos. E aí é onde está o problema de... As leis não chegam se o cidadão não fizer nada para que essas leis sejam respeitadas. Não é verdade? Nós, na Assembleia Nacional, a Assembleia Nacional que faz as leis, temos regulamentos próprios. E houve uma vez, foi convocada a uma sessão para tratar de uma coisa simples e pacífica, banal. Era só a eleição da chefia das mulheres parlamentares. Mas, o regulamento estabelece as regras, como é que isso deve ser feito. E o presidente da Assembleia, Fernando da Piedade, dia dos Santos Nandó, convocou a sessão, violando como devia ser feito. O presidente do grupo parlamentar da Casa C, Almirante Mendes de Carvalho, veio dizer que queria, então, notificar que estávamos a violar. E eu disse ao presidente do grupo parlamentar da Casa C, o ladrão, só é ladrão depois de roubar. Você não vai dizer que você tinha a intenção de roubar esses ladrões. Então, deixa eles primeiro violar, depois vamos lhe dizer que estão a violar. Então, deixamos tudo correr, chegaram na plenária, na sessão. O presidente da Assembleia manda, então, bom, agora vamos fazer a votação, o bicho, daquilo e daquilo. Foi quando autorizamos o Almirante Mendes de Carvalho, senhor presidente. Leia o artigo número tal do regimento, o artigo diz que a sessão da eleição da chefia das mulheres parlamentares tem que ser feita numa sessão plenária exclusiva das mulheres parlamentares. Ora, nós estamos aqui com as mulheres e com os homens. Então, como é que é isso? O presidente disse que, para mim, ainda tragam uma tal lei para eu, dê. Então, deram-lhe a lei, ele leu, leu, e disse cá, afinal tem razão, estamos a violar. Mas pronto, então, vamos é só calcionar. E o Almirante disse, ó Almirante, ó, senhor presidente, qual é o artigo que diz que, então, nós podemos calcionar? Bom, o presidente disse, bom, vocês também estão a ler muito a lei, ainda farem um bocado. Mas isso só foi para dizer que, infelizmente, neste momento, as nossas instituições da República são as que mais violam as leis e a Assembleia Nacional também. A lei diz que, depois de cada eleição, o presidente tem que institucionalizar o Conselho da República. É obrigação dele, está na Constituição, tem que haver Conselho da República. O presidente da República fez um decreto, em janeiro de 2013, para indicar os titulares que devem ir por lei ao Conselho da República. Mas, como ele estava aborrecido, diz que o Abel não quer mexer com o Hugo no Conselho da República, ele vai falar muito, deixou passar três meses, porque a lei também diz que, em três meses, se os membros do Conselho da República não tomarem posse, está tudo anulado. Então, deixou passar os três meses e está tudo anulado. Quando as pessoas vão dizer que, então, você tem que organizar o Conselho da República, ele diz, não, o Abel também não veio na minha tomada de posse, também agora não lhe dou posse. Eu tenho birra. Mas a lei é a lei, você tem que cumprir. Eu assistir a tomada de posse ou não do presidente é uma prerrogativa, porque é um convite normal, não é obrigatório. Mas constituir o Conselho da República é obrigatório. E, neste momento, o presidente está a violar a lei constitucional, porque não cria o Tribunal da República, o Conselho da República. A Comissão Nacional Eleitoral. A lei estabelece que a Comissão Nacional Eleitoral deve ser composta pelos membros dos partidos com assento parlamentar, com base na proporcionalidade e representatividade. Nós tivemos as eleições em 2012. Mas o regime tem tanto medo da casa, que até hoje não estão a aceitar a casa entrar no CNE. Entretanto, um partido que já foi extinto, a nova democracia já não existe, o Tribunal Constitucional extinguiu, ainda está lá. Portanto, é tudo ilegal. O Conselho Nacional de Comunicação Social. O Conselho Nacional de Comunicação Social existe há mais de 10 anos, com um mandato para 5 anos, e já expiraram os mandatos há muito tempo. Nunca se faz nova tomada de posse, nunca se faz nova indicação, nada. Tudo ilegal. O Tribunal de Contas, o mandato do presidente do Tribunal de Contas, já expirou há 3 anos. Mas está ali e continua, como se nada acontecesse. Portanto, é o que eu queria apenas dizer, que do ponto de vista institucional, os nossos órgãos são os que mais violam as leis. e um dos pressupostos básicos da democracia é o primado da lei. É o respeito da lei, porque também a própria Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Não interessa ser presidente da República, presidente da Assembleia, ministro, perante a lei todos são iguais. Mas nós aqui em Angola não somos iguais. Como é que vai a qualidade da nossa governação? Há também aqui duas escolas, em termos de motivação para a extensão ao poder político e a governação. Há aqueles, uma escola que concebe, que governar é simplesmente ser gestor temporário, dos recursos de todos os cidadãos, porque os recursos são dos angolanos, em nome dos angolanos, para benefício dos angolanos. E por isso, quando você vai para a governação, o quadro mental deve ser servir o cidadão e deixar obra feita. Servir o cidadão e deixar obra feita. Mas há outra escola. A escola cuja motivação concebe o poder como um fim em si mesmo e que serve para benefício pessoal. No nosso contexto, temos as duas coisas. Temos as duas coisas. Provavelmente, maioritariamente, os que servem-se de poder para benefício pessoal. São a maioria. Mas também há alguns governantes, eventualmente, temos de dar o benefício da dúvida, que estão lá para servir e tentar fazer obra. É verdade que, infelizmente, nós próprios, como sociedade, estabelecemos padrões culturais que encorajam aqueles que vão na governação para servirem-se eles próprios. Porque nós próprios, quando o governante é indicado, o ministro diz, o governador daquilo, na família sai festa. Champanha por todo lado. Cada um é para dizer, poxa, agora então o primo vai resolver todos os problemas. Agora eu também vou ter patroa. Agora eu também aquilo e aquilo. É porque também somos nós que quando vemos um ex-governante em situação de dificuldade, dizemos, o gajo é parroa. Foi ministro, está assim. Não roubou? Ah, foi parroa. Portanto, estamos a encorajar essa escola que indica que governar é servir-se a si próprio, em vez de servir o cidadão, servir a comunidade e deixar a obra feita. Portanto, é esse o problema que nós temos quanto à qualidade da nossa governação. E não é por acaso que a mulher mais rica de África é nossa irmã Moulana. Como é que vai a economia do país? Temos um país que tem crescido do ponto de vista econômico em termos de recursos disponíveis. Recursos disponíveis. De um lado, porque nos últimos anos duplicamos a produção petrolífera. A Angola, que produzia até há menos de dez anos, apenas não chegava a um milhão de barris por dia. Nos últimos tempos, quase que atingimos os dois milhões de barris por dia. E os indicadores são de que as descobertas vão continuar. Há petróleo por todo lado. Há muito petróleo aqui em Benguela, no Namib, até no Quangubango também há petróleo. De um lado, tivemos essa sorte de Deus. E isso ficou combinado com o fato de que nos mercados internacionais o preço do petróleo subiu. Até há menos de dez anos, o preço não passava de 20 e tal dólares o barril. Agora está em 100 e tal. É por isso que, nesses últimos anos, o produto interno bruto de Angola passou de cerca de 20 bilhões por ano para 100 e tal bilhões por ano. No entanto, esse crescimento não se tem refletido verdadeiramente na melhoria da qualidade da vida das pessoas. De um lado, porque o modelo de exercício concentrado faz com que o presidente é que tem que decidir isso vai ali, isso vai ali, isso vai ali, isso vai ali. E há coisas que ele não sabe. Nós estivemos na Ganda. Eu acho que encontrei lá o pior, pior hospital que eu já vi até aqui no país. O pior é na Ganda. Pior mesmo que aquilo, as enfermarias em tendas, com chuva, com sol, com calor. Mas, ao mesmo tempo, nós, quando discutimos o orçamento geral do Estado do ano passado, houve uma rúbrica que era de cerca de 4 a 5 bilhões de dólares, que era a rúbrica de financiamento de projetos ainda não identificados. Significa que o dinheiro está ali, não sabem o que é que fazer com o dinheiro. Mas então o hospital da Ganda não está bom. Não dava para dizer que então saiam lá uns 200 milhões para o hospital da Ganda. Mas como não sabem, ou não querem, não é verdade, vão o dinheiro para as rúbricas de projetos não identificados. E nós, depois, os nossos deputados lutaram lá na Assembleia tentar dizer, pronto, então, se vocês não sabem ainda o que é que devem fazer com esse dinheiro, porque, neste momento, o nosso sistema tem muito em reservas. tem a Reserva Especial Geral do Estado, que é de cerca de 40 bilhões de dólares. Tem essa reserva de projetos não identificados, que é de cerca de uns 5 bilhões de dólares. Tem a outra reserva do Fundo Soberano, gerido pelo filho do presidente, que também são outros 20 bilhões de dólares, para ver também o que é que se vai fazer com isso, porque não sabemos. E nós, quando dissemos, bom, essa reserva de projetos não identificados, então, fica sob a responsabilidade da Assembleia, para que não fique à disposição de quem quer que seja, para que, quando o governo identificar que, afinal, há estradas que não estão, porque eles pensam que tudo já está, há municípios que têm administrações que não estão bem, há muita coisa por fazer. Quando vocês identificarem, venham outra vez na Assembleia solicitar autorização para usar o dinheiro. Elas disseram que não, não podem. Esse dinheiro fica à disposição do presidente, que é o titular do Poder Executivo, ele depois vai pensar o que é que vamos fazer com o dinheiro. Portanto, temos esse problema que hoje a Angola é considerada como um governo que não tem capacidade de utilização dos recursos disponíveis de forma racional. Então, tem que guardar, guardar nas reservas, vão tirando depois nas reservas para a vida deles e, enquanto isso, muitas coisas estão por fazer. Como é que está a nossa situação social? Como é que estamos nós, angolanos, a viver? Porque nós temos um paradoxo de um país muito rico, mas a maioria da população é pobre. O que equivale a essa riqueza se a vida das pessoas não anda? Eu nunca vi alguém que jantou diamante, nunca vi alguém que bebeu o petróleo. Afinal, isso tem que ser utilizado pelo Estado, pelo governo, para criar condições de vivência dos cidadãos. dos cidadãos. Porque essa estrutura social que nós temos de cerca de 1% de gente rica, eu não sou contra riqueza, pelo contrário, acho que todos vocês deviam ser ricos, mas riqueza com base no trabalho e no desenvolvimento de ação concreta, não é riqueza com base no roubo. Não é verdade? Portanto, as pessoas deviam trabalhar e aspirar a serem ricos. Tem que ser o nosso objetivo, todos queremos ser ricos, é legítimo, mas há 1% desses ricos. Depois temos ali cerca de 15% a 20% que nos últimos 10 anos estão a ascender para as 3 categorias de classe média. A classe média está subdividida entre as categorias, classe média alta, média e média baixa. A média alta são aquelas que entre o casal, um é médico, o outro é professora, juntos, os recursos deles permitem ter casa própria, permite ter dois carros, o marido um carro, a senhora um carro, vão no trabalho, cada um vai do seu lado e o dinheiro que ganham os dois dá para aguentar a vida e no fim uns 300 dólares ou uns 50 mil quase ainda sobram no fim do mês para guardar no banco, fazer poupança. Não são ricos, mas não estão mal. Isso é classe média alta. Já temos e o número é razoável. A classe média são aquelas que entre o marido e a mulher estão ainda a pagar a casa ou na centralidade ou estão a construir no bairro, estão a fazer a casa, ainda não está pronta. Tem só um carro, tem que se ajustar com um carro. E o dinheiro que tem dá para ir aguentando a vida, mas chegar no fim do mês acabou. Não tem mais nada para guardar, não sobra. Se surgir um problema, já não aguentam. A classe média baixa são aquelas que entre o marido e a mulher não tem hipótese de pensar em casa nem construir, tem que se ver de renda. Tem um carrinho, quando tem, quando não tem, ou andam com os candongueiros ou quando tem é um starletzinho que varia toda hora. Mas de vez em quando anda. E os proventos dos dois não permitem aguentar todo mês. Quando chegam no dia 20, 25, o dinheiro já acabou. É preciso ir pedindo o vizinho, o vizinho, o quilapiali, etc, etc. Portanto, são deserrascados. Essa classe média agora está a chegar a números de entre 15 a 20% da população. mas a maioria, os 60 e tal por cento são pobres. Que é a maioria dos angolanos. E o que é grave é que esses pobres não têm noção de que são pobres. Não sabem. Elas são pobres, mas não sabem que é pobre. E se você tiver a ousadia de ir lá e dizer que és pobre, corres o risco ainda de levar umas guaias. Quem tem que dizer que eu sou pobre? Porque o vizinho viveu assim. O vizinho vive assim. O tio vive assim. O primo... Não, todos vivem da mesma maneira. No bairro todos não têm água, não têm luz. É tudo da mesma maneira. Acham que é normal. E há alguém que definiu uma teoria de que os angolanos têm uma capacidade ilimitada de aceitação da mediocridade. O que significa nós podemos estar a sofrer, sofrer, sofrer. Aguentamos. Mas sofrimento aguentamos sempre. Temos capacidade ilimitada. Não há um momento em que dizemos epa, não, basta. Também por que vou ficar pobre toda a vida? E nós, muitos de nós, somos cristãos. Quando vamos na igreja, lemos lá na Bíblia, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Pronto. Então ficamos pobres aqui, porque lá já vamos ter o céu. Esquecem-se que quando rezamos o Pai Nosso, também se diz, assim na terra, como no céu. se você ficar pobre aqui, também fica pobre lá. É melhor... É melhor... É melhor... É melhor... É melhor... É melhor lutar para ficar melhor aqui na terra, porque depois também vai ficar de idade. Mas a responsabilidade é dos governantes, mas também da sociedade. Nós próprios. É que temos que ser exigentes, reivindicativos, porque são nossos direitos. Não podemos aceitar a qualidade da saúde que temos, que estamos a encontrar nos municípios. É inaceitada. Nós visitamos o hospital da Ratubela. Aqui as crianças na pediatria eram duas a três crianças em cada cama, com patologias diferentes. Um se tem cólera, o outro que está na mesma cama, estava só com paludismo, também apanha. Encontramos na maioria dos municípios não a energia, porque funcionam congeladores e os custos de combustível só permitem a energia na administração, alguns postes da rua principal, a casa do padre, a casa de não ser mais... E acabou o povo, não. E depois temos as tais verbas para projetos não identificados. Portanto, é inaceitável a pobreza que ainda graça na maioria dos angolanos. O nosso processo democrático não podemos dizer que hoje somos um Estado democrático. Somos um Estado em vias ou em transição para a democracia. do ponto de vista dos documentos da lei, somos um Estado democrático. Mas do ponto de vista da vida prática, ainda não somos um Estado democrático. Porque a democracia tem parâmetros. Tem parâmetros e atributos. Alguns desses atributos já estão a funcionar. Outros não. Quais são esses? São seis. O primeiro é liberdade. Não há democracia sem liberdade. E em termos de liberdade no país temos aquilo que se chama velocidades diferentes. Luan e Benguela em liberdade estão melhores do que as províncias do interior. E quanto mais se vai para o interior, pior em termos de liberdade. E isso tem a ver também com o fato de que os poderes públicos, eles próprios não sabem que o cidadão tem determinado tipo de liberdade. Liberdade de circulação, liberdade de opção política, liberdade de opção religiosa, liberdade de viver onde quiser. Portanto, essas liberdades estão na Constituição. Mas os poderes públicos, eles próprios, também muitos não sabem. Por outro lado, nós, os cidadãos, também nos deixamos. Basta vir alguém e dizer que você não pode fazer isso, você já aceitou. Não é verdade? E isso é que faz com que ao nível da liberdade ainda estamos muito mal. Eu dou-vos um exemplo, eu costumo andar. Quando vou nos municípios e todo lado, ando a pé para falar com as pessoas na rua, visitar os sítios, conversar, etc, etc. E a mesma coisa que eu faço de vez em quando eu não ando. E muitas vezes, já encontrei, aconteceu alguma vez no Palanca, eu fui lá andar e conversar com os cidadãos, andar a pé, e veio logo um x-carro da polícia que o senhor não pode andar aqui nas ruas. Mas quem é que disse que eu não posso andar nas ruas? ou o senhor agente? Quem foi te ensinar a meter isso na cabeça? Os chefes é que nos mandaram que é para o senhor que está andando lá no bairro. Vamos lhe avisar que não pode. Eu disse que ainda vamos sentar um bocadinho aqui. Vai, lê lá isto. A Constituição diz assim, 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 assim. Você não sabia? Ah, não sou eu, é o chefe. Então diga lá o teu chefe que ele tem que ler primeiro as leis e as liberdades. E aqui não vai haver ninguém que vai conseguir me impedir de andar. Então eu não posso andar na rua e cumprimentar as pessoas por quê? Mas é este fenômeno em que os poderes públicos também confundem o seu papel e nós, os cidadãos, também nos deixamos. O segundo atributo é pluralismo. Esse atributo está mais ou menos garantido. Pluralismo significa os cidadãos que quiserem podem organizar a sua associação, podem organizar a sua força política, podem organizar a sua igreja. Se você achas que os apóstolos fazem a tua igreja também. podem fazer tudo. Direito de associação, não é verdade? E essas liberdades em termos de pluralismo estão garantidas. É só ver as normas, os requisitos, completa e faz. Temos o problema do primado da lei que já expliquei, que a lei não é respeitada. Em democracia, a lei tem que ser a base de tudo e todos têm que respeitar. O quarto primado são eleições livres, periódicas, transparentes e justas. Neste momento o conceito de periodicidade está garantido. Neste momento já sabemos que as próximas eleições gerais são em 2017. Depois de 2017 vamos ter mais em 2021. Depois de 2026, já se sabe. Falta garantir a justiça, a transparência e a credibilidade dos processos eleitorais e falta também cumprir a lei no que diz respeito à eleição do poder local, as autarquias. Isso também falta. Outro elemento da democracia é a existência de comunicação social ou, por outro lado, a livre circulação de ideias. E o que veicula a livre circulação de ideias é a comunicação social, particularmente do Estado. No nosso caso, os órgãos de comunicação social do Estado são completamente manipulados e todas as outras vozes não passam. Portanto, nesse aspecto estamos muito mal. e o último é órgãos de administração, defesa, ordem pública e segurança apartidários. Os responsáveis da administração pública, enquanto estiverem no seu trabalho, têm que ser apartidários. E no nosso caso, temos ainda muitas circunstâncias em que quando alguém vai tratar uma coisa de pergunta e o cartão está onde? Não podem. Eles, fora da administração, podem ter o seu partido. Mas dentro dos serviços administrativos, identificação, registro civil, tudo isso tem que ser apartidário. As forças armadas têm que ser apartidárias. Nos últimos tempos, as forças armadas têm se comportado razoavelmente bem. Não se imiscuem na vida política ou partidária. A polícia precisa de fazer um esforço. Ela é que é mais próxima do cidadão, da pessoa. E tem que agir também sem cores partidárias. E ali ainda precisamos de fazer um trabalho. Os homens dos órgãos de segurança são criminosos. Não respeitam a lei e eles próprios são ignorantes. Não sabem qual é o papel deles. Todos os países têm segurança. Mas a segurança é para proteger o país. Não é para espiar o cidadão. Não é para espiar o professor. Não é para andar atrás do camuling. Ali é onde temos, de facto, o grande problema. Os sínfos e que esses quase que são criminosos. mas também é porque não têm noção de qual devia ser o papel deles. São ignorantes e precisam de ser ajudados. Em linhas básicas, isto é que é o estado do país. Estamos mais ou menos assim. Há pequenos detalhes que preferi não dizer todos, senão ia me levar muito tempo. Agora, definições. O que é oposição? Oposição é uma designação genérica da relação entre ideias ou seres que mutuamente se determinam, excluem ou complementam. Os dois campos assumem-se com proposições categóricas que divergem entre si pela qualidade e pela quantidade. O que significa, na essência, oposição é termos visões diferentes. Termos visões diferentes. Os outros do partido maioritário acham que é preciso fazer muitas reservas de dinheiro, etc. Nós achamos que não. O dinheiro tem que ser aplicado para as pessoas viverem bem. Portanto, a diferença de ideais é que qualifica a oposição. E repito, a definição de oposição é a definição genérica da relação entre ideias ou seres que mutuamente se determinam, excluem ou complementam. os dois campos assumem-se como proposições categóricas que divergem entre si pela qualidade e pela quantidade. Entretanto, será que oposição é necessariamente alternativa ou oposição pode ser não necessariamente alternativa? Primeiro. Segundo, todos os partidos são necessariamente alternativa ou há diferentes categorias de partidos? Começamos pela segunda teoria. Há diferentes categorias de partidos. Há partidos com vocação de governação, cuja agenda é querer ser governo. Têm uma ideia e um programa para governar. Têm quadros capacitados para governar. São partidos com vocação de governação. até aqui em Angola, no passado, eram três os partidos com vocação de governação. MPLA, UNITA, EFNLA. Neste momento, continuam a ser três, mas a EFNLA saiu e entrou à casa. Portanto, neste momento, os partidos com vocação de governação, MPLA, a EFNLA, a UNITA e a Casa, que são partidos com vocação, lutam para governar o país, procuram apresentar uma visão diferente entre eles sobre como é que se deve governar o país e têm recursos humanos, quadros, com capacidades e competência para governar o país. Temos aquilo que se chama partidos de representação. E nos partidos de representação também há duas categorias. Os partidos de representação de realidades sociológicas ou os partidos de representação de ideias. neste momento temos o PRS, por exemplo, é um partido de representação de uma realidade sociológica. Eles não têm já agenda para governar, nem faz parte dos planos tentar governar. O programa é defender o Leste, defender as províncias das Lundas e o Moxico. E não fazem esforço sequer de expandir o resto. Quando há discurso é o Leste. Quando há discurso queremos o federalismo para o Leste ficar autônomo. portanto, não têm agenda para governar a Angola toda, querem defender um segmento, são um partido de representação de uma realidade sociológica específica. Temos, por exemplo, um partido como o Bloco Democrático que também não tem vontade de governar, nem visão para governar, nem faz esforço para isso. Mas é um partido de representação de ideias. Têm ideias. E são essas ideias que trazem, mas não estão preocupados em crescer, em dinamizar-se para governar. Portanto, temos diferenças já nos partidos políticos. Mas também há partidos que só são da oposição e há partidos que estão da oposição mas são alternativa. Qual é a diferença? Deixem-me primeiro definir o que é que é alternativa. A alternativa é um sistema um conjunto de pelo menos duas ou mais proposições que mutuamente se excluem e complementam sendo alternadamente e sequentemente uma positiva e outra negativa para os distintos espaços de opção. Assumir-se como opção positiva, diferente e contrária ao status quo. Oposição, no sentido claro, pode significar só estar sempre contra alguma coisa. Oposição, estar sempre contra alguma coisa. E é nesse contexto que nós, casa, não nos definimos como oposição de estar sempre contra alguma coisa. nós definimos como alternativa. Alternativa significa estar contra o que se faz de negativo, propor como se devia fazer, mesmo se já sabemos que o governo não vai fazer. E temos a capacidade de reconhecer lá onde há uma ou outra coisa também bem feita. Porque não quero dizer que está tudo, 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 tudo mal. Não. Pode haver uma ou outra coisa que está bem feita. A oposição, mesmo se está bem feita, vale que está mal. A alternativa, reconhece que se o senhor ali alguma coisa bem feita, poderia ter sido melhorado assim, assim, assim. A oposição diz que isso está tudo mal, mas não dá proposta. A alternativa diz que se isso está mal, por que não fazem assim, assim, assim? Se fôssemos nós no poder, faríamos assim, 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 assim. Portanto, é essa a diferença entre o que é a casa e outras forças políticas da oposição. Nós somos alternativa. Temos sido criticados, pelos outros partidos, de que vocês da casa, ao dizerem que devia ser feito assim, 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 estão a ajudar o MPL a lhe ensinar. Nós estamos a dizer não. Neste momento, estamos a dizer que o hospital da Ganda está mal. Vamos exigir que arranjem. Se arranjarem e o cidadão tiver saúde, não é bom para todos. Não é bom. Se a vida no sítio X, a água veio, porque, e costuma acontecer muito ultimamente, quando nós vamos visitar uma coisa que está mal, nos três meses o governo faz tudo para tentar melhorar aqui. Se aquela população beneficiou, qual é o problema? Não são angolanos. Se beneficiaram, qual é o problema? Aqueles que tiveram consciência, vão dizer sempre por isso. E aí